A Prefeitura de Goiânia está com quase tudo pronto para começar a cobrar pela área azul em Campinas. O sistema já foi implantado e as principais avenidas receberam sinalização. Depois de muita polêmica, finalmente a área azul começou a ser implantada em Campinas. A sinalização já está em andamento nas ruas Jaraguá, Quintino Bocaiúva, Rio Verde, Benjamin Constant, Santa Luzia, Ipameri, Pouso Alto e Senador Jaime. E também nas avenidas Alberto Miguel, Onestino Guimarães, São Paulo, Minas Gerais e Anhanguera. Como a sinalização ainda pré-marcação foi feita apenas horizontal, ainda não tem a sinalização vertical, a gente não está cobrando ainda do condutor. Os agentes estão mais informando que vai ser cobrado, mas tem muita gente que ainda está desabituada a essa fiscalização. São cerca de 2.560 vagas no estacionamento rotativo que devem amenizar a falta de vagas na região. Pelo conhecimento que a gente tem, a maioria dos carros são de funcionários, que ficam o dia inteiro estacionados e com a área azul vai dar espaço mais para girar mais o trânsito. O bilhete da área azul vale por duas horas e custa 90 centavos.